No dia do trabalho, a gente quer fazer uma homenagem a todos os trabalhadores catarinenses que fazem a grandeza da nossa terra e com o seu suor dão o exemplo e abrem o caminho da dignidade para todos nós. Visitando essa obra aqui agora, onde tem 180 pessoas trabalhando, dos quais 60 são do Haiti e que vieram aqui construir seu sonho como os nossos avós fizeram e que se unem a nós para promover o desenvolvimento, tornando assim um estado muito humano, muito bonito. Eu quero no dia 1º de maio saudar a todos com um abraço fraterno, de solidariedade e de muita paz e o nosso reconhecimento a todos os catarinenses que constroem com o seu trabalho a grandeza do nosso estado, da nossa Santa Catarina.